O que ganha do Parque União, gosta de fazeosia Faz a novinha que dá na volada, gosta de fazeosia Sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser negrada, você vai dar tudo O que ganha do Parque União, gosta de fazeosia Essa novinha que dá na volada, gosta de fazeosia Fica sentando em cima da piroca, 25 horas por dia Eu vou ser negrada, você vai dar tudo Fica sentando em cima da piroca, 25 horas por dia